Vai Eliseu, começa. Salve, salve pessoal! Aqui é Eliseu Silva TV, diretamente de Abaitetuba do Pará. Desculpa, eu sou o Romulo Cupido. Hoje eu estou fazendo o papel de Eliseu Silva TV. E hoje estaremos indo ali no centro, comprar umas roupas para esses meninos que eles estão precisando. E também comprar alguns materiais para a finalização da casa da Liliane. Não é isso, seu Nonato? Com certeza, com certeza. Como é que está o coração? O coração está a mil, ó. E tu, Jóia, como é que está se sentindo? Muita alegria. Fazendo essa compra. Cara, a gente está feliz demais. Eu quero agradecer a todos vocês aí do outro lado da telinha por estar apoiando a gente. Então, desde já, eu já peço, deixe seu like. E bora saber o que o Nonato tem a dizer. Hoje que a obra já está a quanto por cento, Nonato? Fala para mim a verdade. 95% de obra concluída. Eu quero atualizações, Nonato, por favor. Pois é, 95% de obra concluída. E hoje a gente vai comprar o armário para compor a pia, né? Porque a pia é aquele armáriozinho de metal. E é isso. Só a gratidão mesmo e... Como é que se diz? Dever cumprido, né, filho? Mais uma fase que a gente se orgulha porque dever cumprido. A gente, às vezes, fica sem palavras porque o seu Nonato, ele, às vezes, ele é um homem de poucas palavras porque ele está emocionado. Não, também não teria como não ficar emocionado sabendo que a gente vai no centro comprar algumas roupas novas. Mas é isso mesmo, gente. Se você estiver gostando, já deixa seu like. Deixa seu comentário abaixo aqui. E bora para o vídeo, né? E aí, pessoal? Essa galera aí é resenha demais. Exatamente tudo que o Cupido falou. Nós estamos indo agora no centro da cidade porque precisamos comprar um armário. Aquele armário de pia. A gente coloca a pia em cima porque a família da Liliane vai ter exatamente esse presente na sua casa. E nós vamos aproveitar e passar ali numa loja de roupas, né? Está todo mundo precisando de roupas, inclusive eu e o Malakias, porque a gente já usou tudo. Trouxe poucas roupas novamente para variar. E a gente vai passar numa loja ali, aproveitar e comprar para todo mundo. Vamos ver se eu corto esse meu cabelo que eu estou quase virando bicho. E aproveitar e te convidar para participar da nossa ação é muito importante. Está vendo essa estrada aqui, ó? Essa moto Lander 250 é ideal para esse tipo de solo de ambiente. E nos próximos dias nós temos o resultado. São os últimos 20%. Você não pode ficar de fora. Temos também um ano de supermercado para o ganhador. E você deve aproveitar agora. Por apenas 20 centavos. Escaneia o QR Code que está aparecendo na sua tela nesse exato momento. Ou acessa os links no topo dos comentários ou abaixo do vídeo. E boa sorte. Estamos sempre juntos. Acompanhe essa aventura. Olha essa estrada maravilhosa aqui de interior. Simplesmente sensacional. Nos traz várias lembranças. Eu, por exemplo, lembro quando era menorzinha, uma criancinha. Principalmente no inverno. Geravam-se aqueles buracos que ficavam cheios de água a semana toda. E a gente passava por dentro. E às vezes até banhava dentro do buraco da lama. Mas é isso. Vamos nessa! Estamos indo rumo à cidade nesse momento. Comprar duas camisas para o cupido e voltar. Olha o motorzão. Eu não acredito que esse cara está me imitando não. Eu ando desse jeito aí, cara. Como é que é o negócio? Ei, me dá essa jaqueta aqui que está muito parecido comigo. Jogador cara. Não, fica à vontade aí. Paramos aqui para comer um pastelzinho, na manha. Todo mundo cheio de fome aí. 45 dias na estrada, sem ver a família. Ou mais. E a gente está aqui... Pode escolher. A gente está aqui desse jeito mesmo. A gente tem essa vida corrida da gente trabalhando com pessoas. Às vezes a gente não tem muito tempo para descansar. E a gente agradece demais quando a gente chega num espaço que tem alguma coisa assim. Agora eu vou olhar aqui e ver os inscritos mandando mensagem para mim. Alô! Tudo bom? Vamos aí, eu vou só atender a ligação aqui. Pode ficar à vontade. Mas esse menino não é a gente não. Pode escolher, galera. Pode escolher aí. Bom dia, minha senhora. Tudo bem? Bom dia. Tem coco gelado? Sim. Quero um. Um coco. Salgado. Salgado. Sopa. Sopa? Até sopa tem. Que legal. Escolhe aí, pessoal. Pode escolher. Deixa ela... Eu quero uma coxinha, eu quero uma coxinha assim. Você vai ter suco, pastel ou qualquer? Suco. Saldo de cana e acerola. Eu quero caldo de cana. Creme de camarão, frango, carne misto e carne com ovo. Quero um de carne. Carne com ovo. Novidade, sensacional. Obrigado, meu velho. De nada. Segura aqui. O couro. Obrigado. Para cá é uma vista. Caldo de cana. De quem é? É para você? Bom. Caldo de cana aí. Mostra aqui para o pessoal. Caldo de cana. Você? Você? Olha, pessoal, caldo de cana é bom demais, ó. E aí, tá gostando? Obrigado, meu irmão. Ô, vamos ver. Você sabe que você, além de ser meu irmão caçula, você mora no meu coração. Vou te proteger. Obrigado. Ainda mais deixar... Quando eu saí de casa, eu falei para a manhinha. Manhinha, peace. Meu irmão não passa fome andando comigo. Sim, 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 sim. Olha aquela dedo de felicidade, meu bichinho. Ô, meu Deus do céu. Vai comprar roupa, né, Eliseu? Vai. Vai. A gente gosta de fazer isso um dia de príncipe para os trabalhadores que trabalham com a gente. Os colaboradores, né? Trabalhador, não. Colaborador. A gente gosta de proporcionar esses momentos de alegria, assim, para eles. Então, a gente vê que... Aqui, ó. Aqui, ó. Para mim. Por favor. Valeu. A gente vê... Olha, gente, como está maravilhoso. A gente vê a lida deles de segunda a sábado. A gente sabe que eles trabalham com muito amor. Então, eles merecem. Merecem de todo o nosso coração. Esse reconhecimento do canal Eliseu Silva TV para eles. Porque, afinal, eles... Juntamente com a gente, né, Malaquias? Eu e você. Porque você agora faz... Não faz parte da equipe. Mas você é uma peça principal. Não faz... É. Você é aquele cara que... Acho que tudo acontecesse... Eu até quero te agradecer. Se não fosse você... Eu não teria motivo para... Não. O Nonato é um homem muito feliz. Eu estava vendo a semblante dele. Sério? Você não pediu salgada, não? Pedi. Acho que ela foi a buscar, né? Rapaz, olha o jeito que o Nonato anda. É muito engraçado. Galera, estamos no centro de Abaitetuba, no Pará. Vamos comprar o armário de pia da Liliane. Precisa ser instalado antes do nosso retorno. E olha esse turista aqui. Cara, está elegantíssimo aí nessa camisa. Parabéns. Obrigado, Brasil. Obrigado. Eu te amo. Brasil. Eu te amo. Olha o carro, menino. Cidade movimentadíssima. Porra! E aí, galerinha. Para atravessar? A gente vai aqui nessa loja, pessoal. Ver se encontramos o armário. Cara, essa loja é muito grande, hein? Impressionante mesmo. Pessoal, nós não conseguimos encontrar o armário naquela loja. Vamos seguir procurando aqui. Já estamos andando há um bom tempo. Até agora a gente não tem nada. Meu Deus do céu. E já são quase 11 horas na grande Abaitetuba. Pessoal, a gente não está encontrando de jeito nenhum. A gente só encontra esses modelos aqui. O modelo que a gente quer, a pia vai ficar em cima. Meus amigos, e a saga continua para encontrar esse armário. Meu Deus do céu. Dá meio-dia e a gente não encontrou. Resumindo, não fizemos nada até agora. É só andar para cima e para baixo. Se tivesse uma mulher com a gente, já tinha encontrado, com toda certeza. Estamos aqui em outra loja agora. Você está acompanhando aí nas imagens. Cadê o Nonato? Sumiu. Tem? Não tem? Meu Deus do céu. Está ruim. Não temos. Não temos. É, vamos embora então. Para outro estado, né? São Paulo. Rio de Janeiro. Contra. Pessoal, finalmente acabamos de encontrar o armário. Esse aqui é um gabinete, ó. A pia vai ser colocada aqui nessa parte de cima. Eu mostrei para vocês no último vídeo de atualização da Leliane. A pia vai ser colocada aqui em cima. E aqui embaixo é um armário. Nós temos aqui três gavetas, ó. Deu trabalho para encontrar isso, gente. Meu Deus do céu. Nós andamos em tantas lojas. Graças a Deus agora deu certo. E é exatamente esse modelo aqui que a gente vai levar. O Nonato vai fazer a devida instalação. A gente já vai levar ele montado. Para não ter trabalho algum. E é isso, pessoal. Estou registrando aí para que vocês entendam a dificuldade que a gente tem, às vezes, em cumprir uma tarefa tão simples. A Leliane, ela mora numa região de interior. Então, se a gente comprar, ir aguardar a loja entregar, depois o montador se deslocar para fazer a montagem, isso vai levar alguns dias. E a gente está com muita pressa. Por isso, a nossa missão de hoje, principal, foi encontrar esse armário. Porque com o armário lá na casa, o Nonato consegue concluir o trabalho lá de hidráulica, a instalação e a cozinha dela fica finalizada. Agora a gente vai tentar achar a nossa loja de roupas e tentar cortar o cabelo que está muito grande. Vamos nessa! Acompanha aí! Pessoal, agora estamos numa área ainda mais movimentada aqui da cidade. Comércio de roupas, lojas de calçados. Essa rua aqui é super estreita, você está acompanhando na imagem aí. Quando a gente não conhece nada em uma cidade, é tão ruim, cara. Lá na frente? É. Pessoal, encontramos uma loja maravilhosa aqui. Uma quantidade muito grande de peças, camisas masculinas. Já fez a tua escolha? É. Faz a hora já está tudo. Cadê? Boa data já. Aqui! Estou mesclando aqui. Já, Lanato? Faz que eu estou finalizando já. Bonito. É bonito. Então, dá G aqui. Bonito, as duas são lindas. E pra mim é G. Bonito, eu gostei dessa. Tá papo essa daí, ó. Cadê o Joel? Está perdido por aí? Já com atendente. A faz do Joel quer um estilo... Praiano. Praiano! Diferente essa aí, hein? Olha, essas camisas são boas. Essa aqui é a G. Fica com essa, então. Cara, olha essa aqui. Está com preço super legal também. Muito boa. Acho que eu vou levar uma dessa aqui, hein? Essa aí está bonita, meu irmão. Bom, essa daqui já está escolhida. Ainda escolhe mais uma. Mais uma. Escolhe com estampa também, hein, Cupido? Está levando sua camisa presa? Mas é porque eu gosto... É porque eu gosto mais do base. É porque a gente... A gente trabalha também com as filmagens. Então a gente... A gente é o Pida também. Não dá o jeito com a camisa estampada. Muito bom. Pra me chamar muita atenção. É, é isso, garoto. Excelente. A gente está... Tá com o dele. Cara, aqui é muito barato. Olha só. Calça R$ 59,99. Gostei. Pode. Três. Pode pegar três, viu? Já escolheu as três, pai? Qual é a dúvida? Mostra aí. Não é... Vou pegar a última. Ah, tá. É. Vou mais pra esse tipo de tecido. Que eu gosto mais do tipo de tecido. Esse tecido é bom. É. Eu aproveitei em pegar um short também. Gostei. Estou gostando. Falta só escolher. Aqui é a linha Fitness. Olha essa camisa azul. Tá aqui no seu. Isso aí é bonito, ó. Muito chamativa, né? Muito bonita. Acho que não. Não é muito chamativa, não. Queria que eu me tivesse aqui pra ela apertar as camisas. Aperta a camisa. A mãe aperta todas as camisas do Malaquias. Tu também. Para com isso. É verdade. Já escolheu quantas? Escolhi só esse short. Falta três camisas. Calma. Pessoal, esse aqui é o meu look. Comprei uma calça de... 60 e pouco. Tava precisando. Comprei isso com a cana. Tava precisando. Porque essas calças aqui a gente usa muito. Todo dia, passe o dia todinho gravando, né? E o preço maravilhoso tem que ser esse preço mesmo. E essa camisa aqui, ela saiu por R$36,00 aproximadamente. Eu comprei essa. Comprei uma azul. O que que tu experimentou? Experimentou essa camisa até o momento. Vou mostrar aqui pro pessoal. Pronto. O Malaquias experimentou só essa camisa. Gostou? Ficou bacana ela. Gostei, gostei. A gente vai experimentar poucas peças, porque o horário tá muito corrido, muito avançado. E a gente precisa encontrar um local pra almoçar. Mas tá de boa. Tu comprou quantas camisas? Duas camisas e um short. Duas camisas e um short. Comprei duas camisas e uma calça. Beleza. Cadê o resto da galera? Deixa eu ver aqui. O Nonato tá com a camisa. Pronto. Joel tá com a camisa ou com a calça nova? Camisa. Camisa. Perfeito. E o Cupido? Tá bem. A camisa também. Show de bola. Agora vamos caçar comida. Beleza? Valeu! Fala galerinha. São 13 horas, meus amigos. Desde as 9 da manhã a gente tá correndo de um lado pro outro pra resolver algumas coisas que são importantes. São exatamente uma hora da tarde. A galera tá ali, ó, naquele bar e restaurante, mas ninguém bebe não, viu? É porque tem um restaurante ali também. Eles estão almoçando. E esse vídeo foi um vídeo muito corrido, difícil de fazer. Mas eu sei que o canal não pode ficar sem vídeos porque tem muita gente aguardando. Então eu gosto da ideia de pedir que vocês sempre apreciem ao máximo o nosso esforço de verdade. Porque tudo é feito com muito suor, com muito trabalho. A gente tá numa cidade que não conhecemos bem desde as 9 horas da manhã. E a gente tem dificuldade pra fazer algumas coisas. Tudo é demorado, sabe? Pra encontrar loja de roupas, pra encontrar um restaurante, pra encontrar uma loja de eletrodomésticos que nos atenda. Então, eu sempre peço a força de vocês em tudo e qualquer vídeo. A gente sempre se esforça muito pra trazer o melhor. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Agora deixa eu atravessar aqui e destra a galera almoçando ali. E a gente vai encerrando esse vídeo nesse exato momento. Deixa eu atravessar aqui pra mostrar pra vocês a galera almoçando. Até o próximo vídeo, pessoal! E aí 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 E aí